Bom dia, maninhas! Bem-vindos a mais um vídeo no canal. Mas antes disso, não esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like, que é muito importante pra nós, tá? Ó meu colar tudo enrolado. Hoje é domingo, hoje tem mês de orçada da tarina, tá? O bolo já está aqui comigo, o topo já está aqui comigo e a fantasia também. Porque eu peguei tudo ontem, um sábado, porque como hoje é domingo, eu não ia conseguir pegar com ninguém. Então já vou dar uns spoilers pra vocês aí. Gente, olha essa fantasia aqui perfeita, lá do ateliê Petite Fleur, tá? Vou deixar o Insta aqui pra vocês. Gente, perfeito, do jeitinho que eu queria ela fez. Esse aqui é o topo, lá da festa de papel, ó. Ó, festa de papel. Do jeitinho que eu quis, ela fez também, gente. Ficou perfeito, perfeito demais. Olha isso. E o bolo está na geladeira. Gente, como é tudo eu que faço aqui no meu exército, eu já limpei a parede, tá? Eu tô fazendo aqui, com canetinha mesmo, régua e color set, a parede. Que eu tinha visto essa decoração faz um tempão já, né? Só que eu gosto sempre de fazer no dia. Eu não gosto de fazer antes e deixar pronto. Eu sempre faço no dia. Eu tinha visto essa decoração faz um tempão. Porque, na verdade, esse mês-versário era pra ser o último. E eu acabei colocando dessa vez, porque não ia dar tempo de fazer a fantasia que eu queria esse mês, né? Porque eu lembrei muito em cima da hora. Então, era pra ser o último, já tinha algumas coisas já, né? Então, já tinha essa decoração faz um tempão. Agora eu tô fazendo aqui. Gente, ó, tô fazendo aqui, tá? É pra sair aqui uma parede, como se fosse o McDonald's, tá? Eu tinha visto no Pinterest essa decoração. E aí eu tô fazendo aqui, espero que dê certo, né? Porque eu sempre faço no dia, gente. Eu não gosto de mandar fazer. Decoração sai muito caro, não gosto. E eu gosto de eu mesma fazer, né? Como vocês sempre veem, é sempre o que faz. Gente, já terminei aqui a parede. Olha que fofo. Agora eu vou fazer o resto. Gente, ó como ficou o bolo. Vou colocar agora o topo. Gente, ó, terminei. Agora vou pôr a fantasia. Olhem essa batata-pita, mãe. Que eu já tô comendo batata-pita. Gente, essa roupa é lá do Ateliê Petite Flor. Que fez pra nós, né? Nossa parceira que dá as fantasias da Catarina. Olha que coisa... Gente, eu mandei e ficou perfeito. Do jeito que eu queria. Ela deixou do jeitinho que eu queria. Ela arrasou. Gente, agora vamos comer, né? Porque já fizemos a graça. Agora vai comer o seu salgadinho, né? Depois comer um bolinho. Né, amor? Depois de fazer uma graça, né? E é isso, gente. Esqueci de finalizar o vídeo. Mas não esquece de se inscrever no canal. Deixar o seu like que é muito importante pra nós, tá bom? E deixem nos comentários sugestões dos próximos mesersários. Eu já tenho prontos dois temas. Mas eu quero a sugestão de vocês. O que vocês acham legal, tá bom? Um beijo.